Pessoal, hoje eu vim gravar o vídeo que ontem eu fiz o vídeo de material escolar, se você ainda não assistiu, clique aqui em algum lugar da tela que tá aparecendo E eu falei que se vocês quisessem que eu fizesse um vídeo explicando como que eu uso o fichário Pra vocês deixarem nos comentários ou falar comigo, e tipo, muita gente veio pedir Muita, muita pra mim, muita, tá gente? Várias pessoas vieram pedir porque elas não sabiam usar, iam começar a usar e não sabia Então eu resolvi gravar esse vídeo, eu sinceramente não sabia que tanta gente não sabia usar Ficou um pouco confuso, mas é isso Então hoje eu vim explicar, é super facinho, super, super, é de verdade, muito fácil Então vamos lá Bom pessoal, então, existem vários tipos de fichário, mas o meu é esse Eu conheço várias pessoas que tem aquele fichário que é tipo uma pasta, não sei se vocês conhecem É igualzinho esse, só que em vez de ser de tecido com zíper, é só uma pasta aqui E não tem bolso, não tem estojo, não tem nada Mas eu vou explicar com esse, que o outro é mais fácil ainda, então nem preciso explicar direito É a mesma coisa praticamente, só que eu vou explicar umas coisas a mais que não tem naquele Quando você abre, ele é assim, vocês podem ver que tem as divisórias E aqui tem as canetas todas, essa parte eu preciso explicar, vocês sabem usar o estojo, né? Isso aqui você faz do jeito que você quiser E gente, normalmente, fichário vem com uma pastinha O meu eu tirei, porque tá toda estragada, então resolvi tirar Mas é uma pasta normal pra você guardar arquivos, tipo, de lição, sabe aquelas atividades que você não usa mais? Ou alguma coisa pequena, não é pra você guardar, tipo, tudo igual a pasta normal, não E aí, os fichários normalmente também vêm com divisória Caso o seu não tenha vindo, vende em qualquer papelaria Ou caso você queira trocar porque não gostou da que veio Vende em qualquer papelaria, tipo, qualquer mesmo Pacotinho com 5, com 10, aí você vê quanto você precisa E coloca aí no seu fichário Nesse ano, eu troquei minhas divisórias, eu precisei de 16 matérias Então eu comprei um com 10 E depois que você vem aqui, tem mais 6 Isso aqui é super fácil de dividir também Vocês estão vendo que tem essas divisórias, né? É só você pegar um pedacinho de etiqueta Ou até mesmo adesivo Ou até mesmo cola um papelzinho E escreve o nome da matéria em cada um desses Pode ser aleatório mesmo, ou por a quantidade que você usa Qualquer coisa você pode dividir Tipo, geografia, história, matemática Dividir do jeito que você achar é melhor Se você quiser colocar duas matérias, até é melhor Só que eu não coloco, porque não é pra fichário, gente Não faz sentido eu juntar duas matérias Fica mais organizado se você separar um pra cada um Até porque vende mais divisória, então é só você comprar Por isso que eu acho muito mais prático Porque você consegue dividir e não se perder, por exemplo Eu conheço muitas pessoas que dividiam caderno Pra não ficar muito pesado Dividia caderno em duas matérias Tipo, história e geografia, que é parecido Ou biologia, física e química Essas coisas Só que eu acho que é muito mais bagunçado Do que se você fizer Usar o fichário Porque o fichário você consegue dividir tudo E não fica pesado Porque você tá usando o mesmo bloco de folhas Que eu já vou explicar daqui a pouco Então, a primeira vantagem que eu vejo no fichário É que você consegue se organizar melhor E você consegue fazer o maior número de divisões Sem ficar muito pesado Por exemplo, se você fosse usar caderno Você iria usar mais Seria mais peso, mais trabalho E no fichário não E, gente, eu dividi aqui Porque, tipo assim, eu acho que são dez matérias normais E aqui são as do técnico Então, pra mim, não faz tanta diferença também Até porque você puxa aqui E já vai ter as outras matérias Então, pra mim, não fica bagunçado Ficar uma embaixo da outra Pra mim, até melhor Agora, vamos a como a gente usa o fichário Gente, não faça uma burrada Que eu já fiz De comprar, tipo, um bloco pra cada matéria Porque depois sobra muito Compre, tipo, três, quatro E guarda pra você usar Guarda na sua casa Ou se a escola tiver armário ou no armário E quando acabar, você compra mais Não deixa tudo acumulado Que é horrível Ocupa espaço E você acaba nem usando tudo Esse ano, eu comprei esse bloco aqui Que tem folha solta E eu deixei ele aqui, ó Eu comprei, tirei o plástico E deixei ele aqui Presinho Você também pode comprar o que vem presinho já E nem precisa colocar na trava Ah, Anny, mas aqui não é uma matéria Como você vai fazer? Gente, uma coisa, ó Tem um negócio aqui chamado papel Esse papel a gente pode usar como divisória Pra saber que aqui é papel solto E não matéria É muito simples, sério Fica aqui Eu prefiro o preso Que você não precisa colocar aqui Isso aqui, como eu comprei esse Vai ficar assim Gente, como que você usa? Eu vejo muita gente Que pega o bloco de papel Separa entre as matérias E coloca um pouquinho Em cada matéria Não faz isso Não é assim que usa fichário Porque, gente O fichário A utilidade dele pra mim A melhor coisa pra mim É que você acaba Não utilizando mais Nem menos folha Pra cada matéria Por exemplo Com os cadernos Eu tinha um caderno inteiro Pra uma matéria que eu nem usava Acabava sendo ruim Porque sobrava muita folha E tinha caderno que faltava Então com o fichário A gente tem o número certinho Como que você vai usar o fichário? Você vai abrir o fichário Abrir o bloco de folhas Vai escrever toda a matéria Se precisar de mais folhas Você passa pro ladinho Escreve mais folha Se for aquele de arrancar Você não arranca Deixa até você terminar Quando você terminar O que você faz? Você arranca Você tira do bloco Você vai estar escrevendo o bloco Você tira do bloco Fecha Vai na matéria Por exemplo Geografia Geografia aqui Vai na matéria Que você quer Abre E coloca a matéria Assim, ó Pra cá Pra esse lado Assim E fecha Normal Tá toda a matéria Aí depois Quando você terminar E precisar fazer mais matéria Você faz a mesma coisa Por exemplo A outra semana Com essa aula de novo Você vai lá no bloco Escreve Escreve tudo o que precisa Tira do bloco Vai na matéria Tá vazio aqui Coloca do lado vazio Pra não misturar E aí vai ficar em ordem E não vai ter nem mais Nem menos folha É a coisa mais Mais fácil do mundo Sério É muito fácil Só que tem um problema Pra gente que é desorganizada Como eu Que é assim Tipo Você precisa entregar Uma atividade E aí você vai entregar Só a folha E aí você pega a folha E depois não sabe Onde você vai colocar Tem duas opções Ou você deixa o caderno aberto E a outra opção É você numerar as páginas É super facinho Porque tipo Você vai lá na matéria E coloca O primeiro a folha Segundo, terceiro, quarto É bem rapidinho Na hora que você está escrevendo mesmo Você numera as folhas Como você já sabe a matéria Porque vai estar na folha A matéria que é Você já coloca E aí se você precisar entregar Alguma atividade Que eles vão te devolver É só você ver o número E colocar no fichário Tipo Sem pressão Sem problema nenhum Porque também Eu já me ferrei muito Porque eu tinha que entregar Alguma atividade E aí na hora de devolver Eu não sabia onde colocava E misturava tudo Então isso é horrível Bom gente É assim que eu utilizo o fichário É a coisa mais fácil do mundo Eu falei pra vocês que era fácil Super simples O segredo é você ter organização Calma e controle de si mesmo Que dá tudo certo Ele até ajuda você A ser mais organizado Do que normalmente E é muito mais prático Por exemplo Até eu terminar esse bloco Eu não vou sofrer Porque eu não vou precisar De levar 500 cadernos pra escola Eu levo só o fichário Com essa folha E quando vai acabando Essas folhas vão estar Separadas entre as matérias Ou seja Não vai ficar mais pesado Vai ficar igual Se o seu fichário É aquele de arquivo É legal você também Colar bloquinho de post-it Colar seu horário Fica super fofinho E super legal também Eu queria um daqueles Só que como eu já tinha isso Vou ficar com isso mesmo Então é isso gente Espero que vocês tenham entendido E gostado Caso sobrou alguma dúvida Alguma coisa que eu não falei no vídeo É só você deixar no comentário Que eu falo pra vocês Eu respondo rapidinho Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau